Música Grupo FUNSA Católica Timor-Leste é da visita a Rússia e UMK Kefamanã no Indonésia onde amete na atividade espiritual no social. Grupo Embatidora of Love no Behamanã e a Congregação dos Frates de Nossa Senhora Mãe de Misericórdia Becora sababado semana На meier haitam vizita a Rússia-Urã-Muda Católica UMK Parroquia Santa Teresa Kefamanã no Indonésia vizita nem hanesam vizita da Rússia que avôs a ligação entre Zóven Íder e Zóven Ciro Círidhã e a Emp löstia de Attividade Espiritual no Social. President-Einsécoutivo Comissão Nacional de Quite América Timor-Leste, In visita a Rússia-Urissal de êtes ídeval e Zóven Finsa Círidhã. Bom dia. Romo Yosef também acompanha o OMK que faminiano entre TATN, que é preciso fazer a relação com o MAHOTU e o jovem com a futura geração. Merajut perbedaan antara dua negara ini, di mana kami bersatu dalam Kristus Yesus yang telah memanggil kami sebagai orang-orang muda Katolik. Lalu harapan ke depannya, semua kegiatan-kegiatan ini terus dilaksanakan, tersemewa inisiasi ini adalah inisiasi dari sekelompok anak muda, Ambassador of Love Timor Leste, dan orang muda dari KF Menanu, dan ke depan mungkin harapan kami adalah terjadi kegiatan yang lebih besar lagi. Sefi Komissar Organizador agradece pela colaboração MAHOTU nyan, nuna atividade ini belai realiza Hodiak. Apoio Sir Hoto, usi Parti Igreja, Parti Estado, nomas Grupo Sir Hoto Nebemak, Simona Aminia Kumbiti, poderi realiza aminia program ini. Komissar Juventude Deseja Diliyan, nomas Grupo Kategorias Sir Hoto Nebemak, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.